O Vé, fazendo favor, chega cá para nós tirar um retrato, uma chapa, chega cá, Vé. Tá bom, agora via logo que eu tenho muita coisa para fazer. Eu tô aviando, é que essa máquina é nova, aí eu tô aqui acertando ainda as configurações dela, mas eu tô programando, vai ficar bom, vai ficar filéu esse retrato. Tu tá olhando, olha para a câmera, olha para a câmera para ficar um retrato bem bonito. Tô olhando, Véi. Oxe, não sai mais não, é? Vai sair, sacai-me, sacai-me. Olha que eu já tô me abusando. Não se abuse não, espere só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ó que tá demorando demais e eu vou fazer o almoço, fique aí. Eita, velho, abusada da gota, não espera nem a pessoa tirar o retrato, vixi. Parece que eu tava era firmando, velho. Eu não tava tirando a chapa não, o retrato, eu tava era firmando. Vô, preciso mais usar mais essa máquina.